Os bancos espanhóis precisam de 59,3 mil milhões de euros. É a conclusão da auditoria independente, conduzida a 14 dos grandes bancos do país. Sete deles não passaram no teste, a começar pelo Bankia. Pouco após o anúncio dos testes de resistência, o governo espanhol adiantou que vai pedir cerca de 40 mil milhões de euros da linha de crédito de 100 mil milhões concedida pelos parceiros europeus. Fernando Restoi, do Banco de Espanha, comentou assim os resultados. As necessidades de capital estimadas para a totalidade do sistema estão em linha com o que tinha sido apurado na auditoria de junho. O montante global fica aquém da ajuda financeira posta à disposição pelo Memorando de Entendimento assinado em Bruxelas com a União Europeia. O banco é o que está em pior situação, precisa de quase 25 mil milhões de euros. Segue-se a Catalunha Caixa, Nova Galícia, Banco de Valência, Banco O Mar é Nostrum, Ibercarra e Banco Popular. Sete bancos passaram o teste, entre eles o Santadere e BBVA.